Assim como o samurai, a classe guerreira do Japão foi responsável por uma série de desenvolvimento dentro do mundo das artes marciais, que trouxe até nós uma série de técnicas que existem até hoje e são orgulho nacional, em Okinawa não ocorreu muito diferente. Lá, a classe guerreira que nós conhecemos como peitin, que também tinha várias subdivisões, assim como a classe samurai, desenvolveu o karatê que nós conhecemos. Mesmo que o karatê tenha começado entre os camponeses e dentro da própria classe guerreira em forma de técnicas mais rústicas, foram esses guerreiros em contato com os militares chineses e no seu próprio desenvolvimento quem fizeram o karatê ser o que é hoje, uma técnica que foi muito usada na pirataria, na segurança e na proteção dentro das cidades. Você conhece os kata que foram transmitidos por esses guerreiros? E aí